E hoje o nosso café da manhã está assim, tão especial, com uma companhia muito agradável, caminhou conosco ao longo desse ano. Nós estamos recebendo a nossa amiga e consultora de etiqueta, Janaína Depinê. Jana! Ah, que delícia! Que bom! Tivemos você aqui ao longo desse ano e a gente não podia fechar o ano. Estou muito feliz que eu vim parar na mesa de Natal. Não, na mesa de Natal. Que delícia! Eu vim para essa mesa, então hoje eu estou... Você veio no dia especial. Eu estou achando que depois você só vai querer vir na mesa, na parte do café da manhã e tudo. Ah, eu vou pedir para sempre ficar aqui e vou expulsar o caço da minha fé. Ao invés de café com notícias, café com etiqueta. E ela está hoje aqui à mesa conosco. Ela vai compartilhar sobre a importância de reuniões em família nesse dia de Natal. O significado da mesa, a importância do servir. Não é isso mesmo, Jana? Isso mesmo. Eu estou até lendo um livro da Dev Tyrus que fala sobre a... A experiência da mesa. Isso. Esse livro é fantástico. Maravilhoso. Isso. A Dev trabalha muito essa questão da mesa e realmente ela fala disso, né? Como a mesa é importante, como grandes momentos da história de Jesus foram à mesa. Como ele gostava de compartilhar o pão. Inclusive na casa de pessoas que talvez não eram bem vistas naquela época. É um cristão, né? Ele estar ali naquela mesa não era bem visto e ele fazia isso porque ele sabia que a mesa é um local de cura, de reconciliação. De revelar pessoas, não é, Jana? Exatamente. O compartilhar o pão, ele é isso, né? E tanto que a Santa Ceia é a mesa e ele faz questão desse ritual. Ele pede, né? Você, olha, vai ter uma mesa, peça essa mesa lá. Então, assim, há uma preparação para aquele momento. É claro, quando a gente pensa na mesa, a gente está pensando na mesa no dia a dia, não é? Não só na noite de Natal, em que nós teremos uma ceia, cada família, dentro de suas possibilidades, terá o seu momento de compartilhar. Mas, mais ainda nessa noite que representa tanto, não é, para a nossa cultura, para a cultura brasileira, em que nós temos, em geral, uma cultura cristã. A gente queria que você nos ajudasse a pensar como tornar esse momento à mesa, sobretudo na noite de Natal, na véspera de Natal, para que essa noite pudesse se tornar ainda mais agradável, se tornar ainda mais sociável, amável, já que falamos tanto de amor aqui hoje. Desfrutar, porque eu vejo também que é um período, por exemplo, na minha casa, eu sou de São João del Rey, e eu tenho gente que mora em São Paulo, cada um mora em um lugar. É um período onde nós conseguimos, graças a Deus, reunir todo mundo. Então, é, e às vezes o período é tão pequenininho, e como a gente usar da melhor maneira possível, Jânia? Tem que ser bem aproveitado esse tempo. E, além disso, a gente tem que levar em conta as várias religiões, às vezes, daquela família, nem todos são cristãos, então tem que haver um respeito. Uns acreditam, outros não. E, às vezes, há diferença de religião, às vezes, há uma família, vários são cristãos, mas de religiões diferentes. Então, é preciso haver muito um tratamento, assim, de muito amor, como Jesus fazia. Ele ia na casa de pessoas que não tinham fé, mas ele levava uma mensagem de amor, e eu acho que essa é a grande mensagem da ceia de Natal. É você compartilhar o pão com aqueles que não têm a mesma visão que você, e poder também trazer à mesa, não só os seus familiares, como a própria palavra diz, quando deres um banquete, convida aqueles que não podem te retribuir. Então, talvez levar uma pessoa que não teria com quem cear naquela noite, na noite de hoje, que ficaria sozinha, convidar uma pessoa que não tem família perto, ou que não vai poder viajar por conta de trabalho. E, principalmente, o cristão pode fazer isso ainda mais na noite de Natal, porque, por ser uma noite de Natal, ainda que as pessoas, à sua volta, não sejam cristãs, mas esse cristão, ou a mulher cristã, pode usar a sua oportunidade para apresentar um dos principais valores da vida cristã, que é o amor, que é exatamente a compaixão também ao outro. Exatamente. E, realmente, ser luz naquele dia, quer dizer, deveria ser sempre mais aproveitar o dia de hoje, quem sabe, para, nesse momento, ser luz para uma pessoa e fazer a diferença na vida dela. E isso começa com o acolher a pessoa, recebê-la à mesa, recebê-la bem em casa. Então, eu acho que as dicas que a gente vai dar hoje, assim, são muito voltadas para quem vai oferecer uma ceia. Certo. Então, vamos falar sobre a preparação, no caso? Isso, vamos. E até um detalhe importante, quando a gente fala da ceia, especialmente quando nós temos ali a nossa fé cristã, falamos a respeito da ceia do Senhor, era um momento exatamente assim, era um momento de ajunta pratos, onde era chamada festa ágape, que quer dizer o amor, o amor perfeito, não é verdade? Exatamente, para nivelar aqueles que tinham uma condição um pouco melhor, com aqueles que não tinham alguma condição. Então, era para nivelar. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito, exatamente disso. Puxa, vocês não estão fazendo as coisas como tem que ser. Vocês não estão tendo mérito nenhum nisso. Então, vocês têm que se examinar, porque aqui o ritual que se faz é exatamente para trazer essa comunhão. Esse nivelar, né, Janaína? É ali do amigo com amigo, independente da classe social, da cultura, é porque somos todos iguais. Então, para começar, fica à vontade, pode tomar uma aguinha, pode ficar bem à vontade. Pode se importar nessas delícias aqui. A gente vai ser difícil falar comendo, mas tentarei. Eu fico pensando também, Jana, às vezes as pessoas também se preocupam muito só com o externo. Nós estamos aqui sendo servidos pela doce que seja doce, uma delícia. Esse panetone, Jesus não me livra disso. Está extraordinário. Que delícia. Ele é com avelã dentro dele. Ai, maravilhoso. Pode dar até uma filmada aqui, gente. Filma por dentro desse panetone. Ele tem avelã maravilhoso. Mas, às vezes, isso é muito gostoso. Não é, Jana? Esse alimento é bom, mas isso tem que ter aquela base que a estrutura é o amor. Porque, às vezes, existem grandes banquetes onde a presença de Deus não está ali. Vazios, né? Isso. Você come, mas não se alimenta. Então, realmente, é o amor, é o que foi falado já no início por vocês todos, sobre essa importância do amor. E esse amor, ele é demonstrado nesse acolhimento, no cuidado em preparar uma mesa, quando você, mesmo singela, porque não é preciso ter muitos recursos para ter uma boa mesa. A mesa, ela mostra o capricho. Então, muitas vezes, você vai numa casa muito humilde, mas você vê que a pessoa é caprichosa. É verdade. Então, ela faz tudo com muito azelo. Outras vezes, você vai numa casa que é muito sofisticada, muito bonita, quase de revista, mas não é uma casa convidativa. Dá medo até de sentar no sofá. Então, isso é aconchegante. Não é aconchegante. Isso é que faz a diferença. Os donos da casa. Isso mesmo. E no caso aqui, especialmente das mulheres que têm mais esse cuidado, mas isso não impede que os homens também façam, é preparar a mesa, ter todo o cuidado com a preparação. É pensar as pessoas que você vai convidar, quem você vai acolher, tentar integrar, buscar sempre aquela conversa gostosa, que enalteça o outro e não trazer aqueles temas polêmicos que vão gerar briga dentro da família. Todo mundo sabe que toda família tem seus problemas. Hoje não é um dia para isso. É verdade. Não é a mesa também o local certo. Há tempo para todas as coisas, né? Exatamente. Hoje é festa de aniversário. A gente vai comemorar mesmo, sabendo que provavelmente não é nessa data, mas hoje é a festa de aniversário. Então, o aniversariante tem que estar presente. É verdade. Isso é fundamental. Não só falar de Jesus, é claro. É, é claro. E você trouxe dicas práticas, não é? Sim, práticas. Vamos começar então pela primeira dica? Vamos. Porque eu acho que aí vai ilustrando muito mais e a gente vai aprendendo muito mais. Eu estou curiosíssima. Certo. Para poder colocar em prática. A primeira seria essa questão... Preparar o seu lar. Preparar o seu lar. Então, veja aqui, o ambiente aqui hoje, ele está decorado, ele foi planejado. É para ser uma manhã diferente. É uma manhã de Natal. São detalhes, né? São detalhes. É uma toalha, é um arranjo na mesa. É o próprio guardanapo. Mas isso não impede que uma pessoa que tenha menos recursos possa fazer isso também. Claro. Ela pode enfeitar a casa dela, do jeito dela, com os recursos que ela tem, da forma que ela tem. Mas para mostrar que é uma festa. É igual uma festa de aniversário. Tem festa que é um espetáculo, é quase cinematográfica. E tem festa que é um balãozinho. Ou seja, a pessoa tem que usar a sua criatividade para dentro dos seus recursos, usá-los da melhor maneira possível. Exatamente. E preparar aquele ambiente mesmo. E a preparação envolve desde a oração, que tem que ser primordial, começar a orar pela casa, pelas pessoas que vão chegar lá, que elas sejam realmente tocadas por esse amor. Então, considerando o aspecto família também, Janaína, vale também, por exemplo, o dono da casa, às vezes chamar um irmão mais próximo, um amigo mais próximo, para ajudar nessa preparação, faz parte desse momento? Sim, até para pensar na questão da ceia. Há famílias em que às vezes uma pessoa tem mais recursos financeiros e pode arcar com toda a ceia. Outras famílias não, é comum dividir o custo da ceia. Ah, então você traz o peru, você traz o arroz, divide os ingredientes e isso não pesa para ninguém. Isso tem que ser combinado antes. E o anfitrião é que faz esse papel de ligar. Então, a pessoa que está cedendo a casa, que está acolhendo, ela sabe o perfil de cada um. Então, eu sei que você não tem tempo para cozinhar. Você é. Então, eu vou falar assim, eu traz um sorvete que você compra pronto. Ah, Carol tem tempo, gosta de cozinhar. Carol, você faz o peru, faz uma coisa caprichada. Faz a lasanha para a gente, Carol. Já começou a dar fome, nós fomos em café e a gente já está falando de almohada. A ceia vai ser a ceia, né? A ceia vai ser a ceia, é meia-noite. Quer dizer, a preparação inclui também essa mobilização, a distribuição de tarefas. É a sensibilidade de perceber que um pode e o outro não, né? Porque às vezes vem uma pessoa de outra cidade, por exemplo, Carol de São João Del Rey, vai ceiar aqui, eu falo, Carol, você está vindo de São João Del Rey? Traz o peru. Imagina a Carol no ônibus ou no carro com o peru balançando. Segura o peru. Então, isso é falta de sensibilidade. Eu peço para ela, traz o refrigerante. Pronto, mais fácil. Então, tem esse tato, esse feeling para notar o que cada um pode ajudar e se pode. Às vezes você sabe que você tem um familiar que está numa situação difícil. Você evita pedir isso para ele ou então pede uma coisa que não envolva recurso financeiro. Prepara um louvor para nós. Você cuida do louvor? Ele não teve que investir nenhum recurso, mas ele vai se sentir partícipe daquele momento. E outra coisa, até mesmo na preparação do lar, por exemplo, de dia, arrumar a casa, ajudar nos enfeites. Nós vimos ali aquela imagem tão bonita, né? Ajudar também, isso é importante. É uma mobilização familiar. Se colocar à disposição. É o momento que a família une mais ainda, né? Especialmente quando as pessoas moram longe umas das outras. Então, muitas vezes elas vêm se hospedar na casa de quem está recebendo. Então, é aquele momento gostoso de falar, vamos decorar, vamos feitar. Eu amo isso. Isso estende, parece que é aquele aniversário, é igual um casamento grego que dura vários dias. Aquela festa se estende, porque começa desde a preparação do, ah, vamos colocar balão. Então, enfim, basta ser criativo, mas envolver a todos, isso fica muito agradável. E tem mais uma outra dica aí também, entende? Sim, tem, tem. Vamos lá, então. Tem várias dicas. Nossa, o Deus do céu. Cuide da provisão. Gente, olha que você é bonita. Lindo. Aquilo ali é no caso. Esse é na sua casa, Janaina? Não, não é. Esse não é, gente, mas vai tendo na minha casa. Mas poderia ser na sua casa logo mais. Logo mais. A gente pensava no Jan, assim, aquela provisão está até boa para o Jan, ali, considerando a vida do Jan. Nesse caso, você não convida o Serginho, tá? Tá bom. Bom, gente, a provisão, a gente lembra muito também da mulher virtuosa de Provérbios 31, que ela, como um navio mercante, ela vai buscar longe o seu pão. Eu falo, hoje a gente tem preguiça de ir na padaria ali na esquina. A mulher virtuosa ia como um navio mercante. Pensa a distância desse pão, né? Buscar o pão. Com certeza. Ou seja, tem que ter um planejamento. E isso não é difícil. Hoje tem até site que ajuda você a calcular a quantidade de alimento para cada pessoa. Porque também é triste você fazer uma ceia. E faltar comida. E faltar comida. E como sobrar até pode, porque todo mundo gosta daquele prato francês no dia seguinte, que é o Restodonté. Ele é ótimo. Então, sobrar um pouquinho até pode, porque você aproveita no dia seguinte. Mas faltar é muito ruim, porque aí fica todo mundo contando. Nossa, só tem um instante de pão de queijo. Dois para um, dois para outro. Então, uma mesa farta, porque é bem uma mesa que simboliza bem esse amor, que é super abundante. E para isso, basta ter esse cuidado com a provisão. Pensar. Aí é uma questão de planejamento. Agora, então, aquele cunhado seu que você não vê há mais de ano, ele vem passar a cena na sua casa, que já, inclusive, hoje já chegou, já está só esperando a cena. E ele quer comer a coxa do peru, eu posso deixar ele comer a coxa do peru, então? Deve. Deve. É o melhor para o outro, sempre. O melhor para o outro. Ouviu, né, Sérgio? Eu fico pensando até, Janda. Você para ela lá para mim, viu? Sobre a questão do planejamento, muitas vezes, quando a gente não planeja, você acaba tendo um gasto, pode ser excessivo. Porque você deixou para a última hora, você vai ter que comprar naquele lugar que está aberto. E, às vezes, é um lugar mais caro e, às vezes, você vai pagar um preço exorbitante por aquilo que poderia ter um custo. Você falou algo muito importante. Uma vez, alguns anos atrás, um ano atrás, nesta ocasião, eu falei isso. Eu espero que alguém tenha assistido e tenha levado isso a sério. Eu falei, por exemplo, presente de Natal é algo que você compra em novembro. Isso mesmo. Ou até antes. O meu eu comprei em novembro. É novembro, porque senão a pessoa chega no Natal, ela vai pagar mais, não vai ter sabedoria, porque vai gastar mais, vai ficar estressada, porque é aquela loucura de... Você vê todo ano as matérias em shoppings, aquele lotado de gente comprando. Então, você faz compras mais sábias, você pensa mais, planeja mais, acerta mais. Você vai mais no custo, senão você tem que aceitar o que tem. Ah, isso aqui que tem, então tá bom. Além do que, pensando em presente, é quando você também tem uma gama maior também de escolhas, né? Porque vai chegando ao final, os produtos faltam. Sim. A numeração diminui, se vai ser um presente. E quando a gente fala também de uma preparação da mesa, a mesma coisa. Você quer comprar um determinado tipo, nozes, avelã, estão mais caros, às vezes estão faltando. Tudo, de véspera, tudo é mais caro. Então, o ideal, eu sei que hoje, quem não teve tempo de se planejar, vai ter que correr atrás. Então, acaba o programa, já sai e já resolve. Não deixa pra cima da hora, né? Pra lá, que estiver saindo de casa, é pra ir pra casa do cunhado, né? Sim. Falar, vou passar e vou comprar. Pode comprar até menos do que compraria se fosse com antecipação. Porque às vezes fica meio apressado. Então, fazer uma lista, isso vale tanto pros presentes, quanto pra ceia. Pensa, quantidade. Então, como eu falei, hoje na internet tem calculadoras que já fazem essa conta pra você. Você entra lá no Google, pesquisa, e aí você faz a conta de quanto você vai precisar de cada item e distribui entre os familiares. Hoje tá muito em cima. Quem não fez isso, talvez já esteja na correria. Hoje já tá no... Já tá atrasado. Já tá atrasado. Então, aproveita enquanto tem o programa, já vai pensando e vai anotando pra sair. Acabou o programa, já vai as compras. Pra ter um pouquinho mais de tranquilidade, pra realmente poder receber as pessoas. Senão, a pessoa fica afobada. Já foi na casa de alguém, que a pessoa não te recebe, ela fica... Só um minutinho, só um minutinho. E o pior de tudo, algo também que é deselegante, né? É, por exemplo, tá lá no meio, assim, de um evento, sai alguém ou alguns daquela reunião... Pra comprar. Pra ir comprar alguma coisa, pra tentar suprir o que faltou. Olha, faltou a batata palha do salpicão. Vocês já viram isso? Sempre a batata palha é falta. Tem que ir lá buscar mais refrigerante, porque acabou. Trouxeram o Serginho, tomou muito refrigerante e aí... É, falta de planejamento. Então, ainda dá tempo. Pra quem não fez, dá tempo. Ou então você pode já ir lá pra cá, Serginho, com refrigerante. Toca a campainha com cotovelo. Ô, Jana, agora fala pra gente, essa próxima dica... Pera aí, pera aí, só um instantinho. Essa é uma boa, tocar a campainha com cotovelo é exatamente... Sugere que você tá levando algo, você tá sendo participante do momento. Isso, a mão está ocupada. Isso. Isso é uma dica de etiqueta que é muito válida. A gente nunca vai à casa de alguém sem levar nada. De mãos vazias. Ah, mas eu não tenho condições. Faça algo, faça um bolo, faça qualquer coisa. Um biscoitinho caseiro. Enfim, leve algo. Compre alguma coisa, coloque numa vasilha bem linda e leve. É, mas a gente não chega de mãos vazias, né? Você tem que ofertar algo, um gesto assim de agradecimento a quem tá te recebendo. É uma honra. É claro que isso, não quer dizer que você não vai poder visitar ninguém de mãos vazias. Mas é quando é uma ocasião como essa, uma festa, um evento. Porque é um gesto de agradecimento mesmo. Ô, Jana, essa próxima dica eu acho essencial. Você comentou por alto, mas eu queria que a gente entrasse um pouquinho mais a fundo pra que um período tão pequeno seja tão proveitoso, né? Vamos lá? Isso, evite temas polêmicos. Porque onde dá dinheiro, mas não dá liberdade, né? E família, você tem que ter liberdade, então não adianta. Exatamente. Então, a gente conhece os problemas da família. Todo mundo sabe qual é aquele cunhado que ele é mais difícil. Ou seja, não vamos falar do resultado, então, da Copa do Brasil, né? Não, a gente não fala de política, a gente não fala de futebol, a gente evita os temas correntes. Daquele que não passou no vestibular, o filho da não sei quem. Isso. As comparações também, né, Jana? Os conflitos, isso, comparação, querer se enaltecer mais do que o outro. As férias estão aí, de agora de janeiro. Isso, eu vou viajar pra não sei aonde, pra onde você vai, eu vou aqui pra... Parece, parecida do norte. Então, assim, evita essa comparação, essa rivalidade. É hora de tentar buscar o melhor do outro. Na verdade, a gente deveria fazer isso sempre nas conversas, né? Mas se você não consegue, comece hoje. Quem sabe hoje pode ser um bom início. De tentar ver como Jesus via as pessoas, o melhor delas. Ele não viu o pior, ele viu o melhor. E a gente parece que busca o ponto fraco do outro. O pontinho na folha branca, né? Aquele pontinho preto. E aí, um ambiente, infelizmente, muitos natais, gente, às vezes dão tantas brigas. Sim, há pessoas que param de se falar no Natal. E tomar cuidado com o excesso de bebidas também. Nós não temos o hábito de beber bebida alcoólica. Não bebemos bebida alcoólica. Mas nem todos bebem. Então, isso é muito sério. O assunto e o álcool no sangue também, né, gente? Alguém me perguntou como evitar que as pessoas bebam muito. É interessante, porque a família... É dar mais comida ao invés de bebida? Não compra bebida. Você toma comida no pôr e não bebe muito. Mas há pessoas que fazem um brinde. Mesmo pessoas cristãs, às vezes, tomam vinho com moderação. Com espumante, alguma coisa assim. As pessoas usam a moderação, mas é evidente que o excesso da bebida, ele é muito ruim. Além da questão do vício, ele traz essa língua desenfreada, né? E a língua, ela é muito perigosa. O livro de Tiago fala do perigo da língua. Então, a pessoa parece que ela perde os filtros mesmo. Então, ela começa a ser, como a gente fala, verborrágica. Ela começa a soltar palavras sem fim. Então, o ideal seria, se você tem familiares que bebem e algum que você sabe que não é moderado. Então, evite deixar as pessoas sem comida, porque às vezes ela fica se esperando a ceia até meia-noite. Então, serve um aperitivo, alguma coisa antes, para as pessoas ficarem beliscando e não ficarem bebendo. Ociosas. É, exatamente. A boquinha ocupada ajuda, até fala menos. É verdade. Sobre assuntos polêmicos, devemos evitá-los. Agora, uma pergunta que eu faço para você, que às vezes os cristãos, eles pensam assim. Olha, eu fui convidado para passar o Natal lá na casa do tio fulano de tal, mas lá eles bebem, eles falam bombagem, eles... Ah, é aquele ambiente, está lá. Mas minha família toda está lá. É lá que você tem que estar. Construir lá, esse ambiente é deselegante se eu não for, se eu não... Muito pelo contrário. Como é que você vai ser luz onde já tem muita luz? Você tem que ir justamente nessa casa. Essa casa que o pessoal bebe, que o pessoal dá vexame, é lá que você pode fazer a diferença. Mas o cristão tem que saber a hora de entrar e de sair também, né? Sim, sim, para não ser... Isso é um ponto especial. Exatamente. E não é querer um assunto polêmico que a pessoa pode querer apresentar na hora, é querer afirmar para aquela família que Jesus não nasceu no dia 25, né? Só discutir. Hoje não é o dia do nascimento de Jesus e etc e tal, quer dizer, isso não vai mudar nada. E ele se respeita também até o anfitrião nesse caso, por exemplo, nesse exemplo sugerido aqui, que é uma família que crê dessa forma. Se você fala isso, você está sendo deselegante também, porque você está na casa dele. Exatamente. E o evangelizar, ele é muito mais demonstrar o amor e o evangelho pelas atitudes... É muito mais postural, né? Exatamente, do que ficar falando. Tem gente que fala assim, não, então eu vou aproveitar a oportunidade para converter a família toda. Grande ilusão, porque ninguém salva a si mesmo, você não salva ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, que convence do pecado e do juízo. Então o que você pode fazer, na verdade, é mostrar um estilo de vida que inspire outras pessoas e fale, Eu gosto do jeito que o pastor Jean é. Eu acho interessante como ele é. E aí eu começo a observá-lo e começo a admirá-lo. Mas, vem cá, por que você é assim? E a pessoa começa a te perguntar e de repente ela é convencida. Eu já vi casos, por exemplo, que a pessoa era cristã e de família não cristã e todos os natais eles se reuniam. E inicialmente as pessoas tinham suas práticas ali na hora da ceia. Algumas rezavam, outras não, oravam. E depois de um determinado momento de observação, o cristão, todo o Natal, foi convidado para trazer uma palavra de Deus. Então todo mundo nos natais seguintes parava para ouvir a palavra que aquele crente, aquele cristão, o servo de Deus, traria ali sobre o Natal. E, obviamente, se o crente é antenado, se ele está ligado no Espírito Santo, ele vai saber exatamente o que falar na hora certa, sem ser inconveniente, sem gerar polêmica, sem tocar em questões religiosas, que sempre é aquela questão que você citou anteriormente, vamos passar futebol, religião, outras coisas, não é momento de falar em noite de véspera de Natal, né? Não, porque às vezes até começa numa brincadeira, mas tem um que bebe demais e aí a brincadeira já fica mais ofensiva. Daqui a pouco o que era lindo, era uma festa linda cristã, acabou virando um barraco familiar. Isso que você deu exemplo, pastor Jean, é perfeito, porque a pessoa que é sal, ela faz isso, né? Que ela é sal, ela tempera aquele evento, ela dá um gostinho, as pessoas ficam esperando, será que fulano está chegando? Parece que ele faz a diferença e ele faz mesmo, se ele sabe usar o dom que Deus dá a ele. E aí, o que acontece com o sal? Se ele salga demais, dá sede, né? Então você precisa de mais água, então ele vai dando essa sede. Então eu quero mais, eu quero mais. É isso que acontece, a pessoa que ela tempera aquela ceia, ela também, ela cresce, deseja de mais presença, porque a pessoa vai ver Deus ali na vida daquela outra. Então eu acho que basicamente é isso, evitar, muita gente às vezes, a pessoa se confunde, ela acha que é uma festa cristã, eu vou chegar, eu vou evangelizar, é hoje que todo mundo vai se converter, é hoje que todo mundo vai aceitar Jesus, isso é uma ilusão, né? Então não faça isso, trate com amor e acho que nossa referência sempre é Cristo que fazia isso. É verdade. Mas onde ele entrava, nada ficava igual. Legal. Então é isso. Muito bom. Santo Agostinho, Santo Agostinho já dizia, pregue em todo lugar, se necessário, use palavras. Jana, fala pra gente essa próxima dica que é muito importante, sobre criatividade. Tem várias maneiras de sermos criativos. Sim, é importante sermos criativos. Nessa ilustração aí, inclusive, mostra uma dica muito legal, aproveitando que tem a imagem no ar. Às vezes você não tem uma toalha de Natal, muito linda, mas olha, essa é uma toalha xadrez, não sei se o telespectador consegue ver. Você não precisa, tem muitos recursos, claro que se você tem recursos, é muito prático, você vai lá e compra. Pronto, mas se você não tem, veja aqui, aqui nós temos essa geleinha, eu estava observando. O que é isso aqui, se não um retalhinho que você compra em loja? E deu todo um charme para o potinho dela, né? Sim, aí você compra, olha aqui, um retalho, vai pagar uma mixaria, um retalho vermelho e branco, xadrezinho, com uma cordinha, pronto. Um cesal, um cesal. Um cesal, um cesal. Um cesal, até a decoração, né? Exatamente, e ficou delicado, ficou, mostrou assim, um cuidado com a mesa. E essa criatividade pode ser usada também até em outras situações da ceia, né? Por exemplo, como brincadeiras, eu fico pensando que às vezes, enquanto as pessoas estão chegando e o ambiente está sendo preparado para aquele momento especial na hora da ceia, que é o momento, o ápice do momento, né? As pessoas podem criar formas de interação entre elas. Às vezes tem o namorado daquela prima que chegou para a família há poucos meses, né? Aquele parente que você não vê há tanto tempo, criar brincadeiras, situações saudáveis que podem implementar no ambiente, um ambiente de edificação. Exatamente, e dá para interagir com as pessoas. O quebra-gelo, né? Isso, o quebra-gelo, que nós, assim, usamos tanto nas nossas reuniões. Mas com as crianças também, porque as crianças, elas ficam impacientes porque a ceia anou é tão tarde. E elas querem os presentes, né? Elas estão só focadas no presente. Então, aproveitar aquele momento, você que é luz hoje à noite, vai ser luz nesta família, que tal brincar, fazer um quiz, uma enquete, uma brincadeira com as crianças, uma gincana, que você faça perguntas bíblicas ligadas ao nascimento de Jesus, e elas vão ser premiadas à medida que acertarem. Então, os nomes dos reis magos, quem chegou primeiro. É legal fazer alguma coisa, por exemplo, assim, que toca a história da família, né? Aquelas boas memórias, que resgata aqueles momentos. Pastor Jean, você falou um negócio que me lembrou uma coisa muito interessante, que é com relação aos presentes. Muita gente fala assim, dar o presente no Natal se torna um peso. Eu vi esses dias na reportagem, muita gente vai usar o décimo terceiro para comprar presente, em vez de pagar dívida. Deveria quitar dívida, mas tem gente que gastou já o décimo terceiro com presentes. E isso não é sensato. O sensato é você usar o recurso que você tem, não querer parecer o que você não é. Se você não tem condição, não compre um presente que vai além da sua capacidade. Mas, veja bem, o presente, às vezes, o que mais agrada, não é o mais caro. Eu me lembrei, agora que você falou disso, de resgatar a história da família. Meu filho mais velho, certo Natal, ele fez para o avô, ele fez um livro contando a história do avô desde que nasceu. Na visão dele, dele eu vi a gente contar. Olha, seu avô trabalhou nisso, trabalhou naquilo, ele fez um texto. Quando eu vi aquele texto, eu achei que aquilo ia emocionar meu pai. Então, vamos colocar umas imagens. Eu resgatei com a minha mãe, com o Fabulamos, consegui imagens para ilustrar cada capítulo. Então, ele contou a história do avô dele em capítulos e eu mandei encadernar. Então, era alguma coisa assim, meu avô, meu herói. E meu pai falou naquela noite de Natal, foi o melhor presente que eu ganhei na vida. E era um texto do neto dele contando o que via no avô. Então, isso custou tão barato, foi tão barato. Assim, o custo de encadernar um livrinho. E dá tempo da pessoa fazer isso embora. Dá, corre o livrinho e vai na gráfica rápido. E o rai enquanto está vivo, não é? Sim, sim. Eu acho que isso tem muito a ver com essa última dica que você vai trazer. que é sobre demonstração, marcar aí com afeto. Às vezes, você pode dar uma coisa tão linda e não ter afeto. Essa é a minha mesa do ano passado. Ó, ficou bonito, hein? É, tá vendo? Aqui eu queria mostrar o seguinte. É nessa que eu vou mostrar hoje. Não, pode ser. Já estou esperando para de hoje, para ver o que está nos esperando hoje. Vou aproveitar para dar uma dica de criatividade, porque ali, veja bem, eu tenho 16 anos de casada. E quando nós, eu e meu esposo faço 17. Você não esperou crescer para casar, não? Você causou com 13? Então, nós tínhamos pouca, uma condição financeira muito difícil. E eu fui guardando os enfeites de Natal e ao longo do tempo eles foram sendo, puderam ser enriquecidos. Mas são 16 anos com os enfeites, então, com isso eu tenho muita coisa. Que naquela foto ali, tinha o enfeitinho de mesa, ele era, ó lá, ele era uma pinha. Acho que foi o meu primeiro negócio de Natal que eu comprei na hora de 99. Bem coletibane, né? É, bem coletibano como eu. De 1,99 foi guardado, eu usei para fazer um enfeitinho no guardanapo. E a marca de amor que eu ia dizer, está ali do ladinho, aquele, parece um canudinho gigante. O que eu fiz nessa ceia, para cada pessoa da mesa, eu fiz um texto falando por que aquela pessoa era importante na minha vida. Então, a pessoa não só ia sentar na mesa, ela ia receber um carinho, né? Uma demonstração de afeto. Então, deixar uma marca de amor, eu acho que faz toda a diferença. Se não, você se ocupa com a comida, mas tem a comida espiritual, o alimento espiritual. Esse é o que não passa, né? Esse é o que fica, deixa uma marca mesmo de afeto. E essa data é para isso, para a gente realmente deixar um sinal, um lembrete. Olha, você é importante para mim. Juliana, talvez a gente tenha alguém que esteja nos assistindo que diga assim, mas eu não sou como a Janaína, né? A Janaína é toda meiga, toda carinhosa, cheia de detalhes e tal. Eu não sou assim, mas ninguém precisa ser igual a você, mas pode mostrar para o convidado, para quem vai passar essa noite com ele, que tal pessoa é importante, né? Não importa se vai ser uma mensagem exclusiva ali, num papelzinho, se vai ser um lugar especial na mesa, mas que essa pessoa é importante para quem vai dividir essa noite de Natal com ela, né? Eu sei que há muitas pessoas que estão solitárias hoje e que estão pensando assim, eu fiz tanto por tanta gente e hoje ninguém me convidou para cear com elas. A pessoa pode ligar para alguém, ela pode realmente, talvez pedir perdão por algo que ela reconheça que errou ao longo da vida. E nós sabemos os nossos erros e o Senhor também nos convence dos nossos erros, nos alerta para alguns. Talvez seja a hora de aproveitar esse momento, se a pessoa não tem essa delicadeza de fazer isso, mas ligar para pedir um perdão, porque começa tudo com o perdão, né? Se você tiver algo contra o seu irmão, não participe nem na ceia, vá primeiro lá pedir, não vá doar, não vá ofertar, vá pedir perdão. Então peça perdão, isso restaura uma família inteira, mas basta um querer fazer isso. Não fique esperando, muita gente está esperando alguém tomar iniciativa. E Salomão dizia, né, quando ele fala naquele momento de as duas mães falando que são mães daquele bebê, ele fala, então, vamos partir o bebê. É verdade. Ele sabia que a mãe verdadeira ia preferir ficar sem a criança do que matá-la. Então ela abre mão, quando ela abre mão, ele sabe, você é que é a mãe. Ou seja, quem abre mão do seu orgulho, quem abre mão da sua preferência, quem abre mão de tudo para estar bem com o outro, é quem ama mais. E quem ama mais está mais parecido com Cristo. Oh, que delícia, Jana, queremos te agradecer demais. Que café da manhã gostoso, já abriu o apetite. Muito obrigada, que mensagem, né? Eu vejo que Deus não tem te usado somente para ser consultora na etiqueta, mas para levar a etiqueta de Cristo mesmo, os valores, os princípios de Cristo. É um homem mais elegante do que Cristo. Não, não. E você está sempre convidadíssima a estar conosco.